É, mas Ian, você é um cara que, além de ser o cara do metal, você é um cara que foi, assim, de uma pessoa completamente anônima pra meio que uma semicelebridade internética em um período muito curto de tempo, né? É, em que momento que você decidiu fazer um TikTok e em que momento que isso tomou a proporção de alcançar muitas pessoas? Bom, eu tava fazendo um plano de carreira que eu tava pensando assim, como que eu posso me lançar, tá ligado? E é um bagulho muito complicado se lançar dentro do metal, a gente meio que perde as esperanças, quem é músico sabe do que eu tô falando. Então, a gente meio que, os nossos sonhos são esmagados, tá ligado? Pela falta de oportunidade, falta de público, falta de se sentir relevante, né? E aí eu tava tentando fazer um projeto, eu inclusive pedi ajuda, né, de profissionais e tal. E aí eu cheguei na conclusão que o TikTok seria um bom meio pra tentar, não só o TikTok, eu comecei várias redes sociais, logo de cara, fazia Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, só que o que primeiro bombou foi o TikTok, que ele tem esse algoritmo mais favorável. Mas hoje em dia, tem muito vídeo meu que vai melhor, por exemplo, no shorts do YouTube, do que no próprio TikTok. Então, mas foi assim, tá ligado? Foi um projeto já pensando como que eu posso... Porque a gente chegou na conclusão que tinha uma brecha maior pra criação de conteúdo do que pra bandas. Então, que talvez seja mais fácil começar contando a história dos outros do que tentando fazer com que os outros queiram ouvir a minha história, tá ligado? E depois de contar a história dos outros, que os outros vão se interessar pela minha história. Foi essa linha de raciocínio. E que no fim, tá meio que indo conforme tornejado. Mas, cara, então, você falou várias vezes que a gente pensou isso, a gente pensou aquilo e tal. O conteúdo que você cria não é algo que você tá fazendo sozinho, né? Desde o início, você já tem mais gente que trabalha contigo pra elaborar isso aí? Sim, só que não é tipo pra criar o conteúdo. Eu tenho um empresário que nem curte metal. Tipo assim, ele curte minhas músicas, curte uma que outra banda, mas ele não é da cena. E ele que tava comigo desde o começo, tá ligado? As ideias de conteúdo são todas minhas. O máximo que ele já fez foi tipo, ah, tenta fazer uma coisa na linha de tal trend, relacionando com o teu conteúdo, esse tipo de coisa, sim. Mas quem tem as ideias mesmo, sou eu mesmo. Eu tô com um problema aqui, minha ring light. Eu acho que eu vou só pegar e deixar o celular da mesa. Eu vou pegar mais um desculpa. É. Ficar num ângulo melhor aqui pra cá. Acho que assim tá bom. Aí, cara, sou eu que faço minhas ideias. Às vezes, esses vídeos que eu faço com a minha banda, tá ligado? Eles dão umas ideias. Ou, às vezes, sei lá, algum amigo, meus pais, qualquer pessoa que me conhece, às vezes fala, ah, uma ideia de vídeo, não sei o que, não sei o que lá. É muito comum também darem umas ideias muito ruins, tá ligado? Só que, às vezes, quando a pessoa dá uma ideia boa, eu faço. Mas sou eu que dirijo o meu conteúdo. Boa. E em que momento, assim, que eu acho que foi durante a pandemia que você começou a conseguir um alcance maior, né? Cara, foi tudo durante a pandemia, desde o começo. Tipo assim, eu não comecei cravado no começo da pandemia. Eu comecei exatamente... Esse projeto começou a... Eu criei uma conta no TikTok, por exemplo. Nunca entrei no TikTok antes de querer fazer conteúdo. Nunca pensei até que eu ia virar TikTok, tá ligado? Eu era a última pessoa a querer consumir conteúdo de TikTok e tal. Eu criei mais ou menos no dia do meu aniversário de 2020, que é 7 de julho de 2020. Foi a partir dali que eu comecei a trabalhar. Só que o negócio pegou mesmo em 2021. Tipo, 2020 foi só pra eu meio que aprender a fazer conteúdo, tá ligado? Tipo, 2020 foi só pra eu meio que aprender a fazer conteúdo, tá ligado? Tipo, 2020 foi só pra eu thoughtful de você acreditar. Tchau, tchau, tchau.